Pois é, se eu ver aparecer aí agora de novo para contar essa ação que está ainda rolando, porque uma moça, ela foi assaltada lá no Jardim Goiás, os bandidos levaram o carro dela, só que ela deixou o celular dentro do carro e a partir daí começou uma montar um cerco, uma grande operação com várias forças policiais montadas para pegar de tocar esses bandidos aonde o GPS levou. Quem tem todos os detalhes aqui é o subtenente Paulo César do 30º Batalhão da PM. Subtenente, boa noite. Está em andamento ainda porque eles fugiram para o mato, mas como é que foi? A gente está vendo helicóptero voando, muita gente participou. Boa noite, Débora. Boa noite, Silvia. A situação lá foi o seguinte, houve o roubo e no interior do veículo tinha um celular e ele foi sendo rastreado, então houve uma união de todas as forças da polícia militar no sentido de pegar esses indivíduos, ambos violentos, armados e houve o apoio de Rotam, Batalhão de Choque, Giro, 31º Batalhão, BEP, Cavalaria, então a gente fez um cerco geral. E na Avenida das Palmeiras, pelo Jardim Novo Mundo, eles dispensaram o celular e continuaram a fuga. Então as equipes dividiram na GO403, saída do município Senador Canedo, e nas imediações da região leste. E nossa equipe estava patrulhando por uma estrada de chão, quando a gente de longe avistou um veículo parado. A gente parou numa distância de segurança e desembarcou e foi de a pé. Quando a gente estava aproximando do veículo, dois indivíduos pelo mato já deram disparo em direção à equipe. A gente revidou, eles adentraram para dentro do mato, a gente solicitou o apoio, As imagens estão aí para comprovar tudo, né? O Graé por cima, a Rotam, todo mundo entrou para dentro do mato e montou-se um cerco na região. Então até o momento, as forças policiais encontram-se ainda naquela localidade ali, né? À procura dos foragidos, do roubo. A poliçada toda envolvida mesmo e a questão é que foi uma resposta rápida. Em menos de uma hora, conseguiram recuperar o veículo dessa vítima lá do Jardim Goiás e vocês conseguiram fazer essa perseguição e quase, gente, teve confronto. Não morreu, mas os criminosos conseguiram fugir. Por isso que eu falo que ainda está em andamento, porque as diligências continuam para encontrar esses suspeitos. Sim, Débora, supervisão direta do Coronel Mouros, CPC, o Major Ricardo Pereira, comandante do Trigés Batalhão, o tempo inteiro comigo no telefone e a gente mobilizando as forças. A gente fazendo aquele cerco direcionado, saída do município do Senador Canedo, ali o fundo da região da Vila Pedroso, Novo Mundo. Então, assim, acompanhamento direto. Por isso que teve esse êxito. Foi menos de uma hora, veículo na mão e as forças unidas aí tentando fazer o melhor para a sociedade goiana. Vou só destacar um detalhe, subtenente, rapidinho, porque esse celular, como o de muitos outros, tem um aplicativo de buscar, de GPS, e vocês estão utilizando essa tecnologia, poderia parecer algo simples. Ah, levaram um celular, um carro, vai só encontrar o veículo? Não. Vocês trabalharam para saber aonde que esse celular estava indo, para chegar lá, já pegar de tocaia ou encontrar onde o celular foi deixado. Sim, sim. O problema é que, às vezes, a pessoa tem uma visão assim, meia trocada de como que funciona o sistema. Então, a partir do momento que tem isso aí, a gente tem uma inteligência para rastrear. É coisa tecnológica. Então, assim, ligado direto ao Copom, o Copom vai rastreando e vai repassando para as unidades. Então, todos que estão envolvidos têm informação em tempo real. Tudo direcionado lá, nós temos coordenador de operações, supervisão, tudo fiscalizando direto a ação. Então, é uma ação conjunta e coordenada. Eu, ali, pelo local, eu coordeno a tropa minha do trigésio batalhão e auxilio as outras tropas com informação direcionada. Por isso que o êxito foi bom e foi rápida a resposta. Essa galera não para, não. Ainda vai ter desdobramento dessa ocorrência. A gente espera a subtenente sempre mandando muita ocorrência. Silvio, eu volto com você.